Fala galera do canal David Souza Oficial, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Galera, estou muito feliz de trazer mais um conteúdo maravilhoso para vocês. Que conteúdo é esse? Qual os sites de ganhar dinheiro na internet? Eu até anotei aqui uma folhinha para eu não errar, mas sem dúvida, sem forma de dúvida, não vou deixar você enganado. Eu vou deixar todos os links de alguns sites que tem como você ganhar dinheiro na internet aqui na descrição, beleza? Então galera, sem enrolação, vamos lá, sem enrolação, direto ao ponto. Galera, então o primeiro é, anote aí, mas de qualquer forma eu vou deixar na descrição do vídeo os sites que você vai ganhar dinheiro na internet. O primeiro é o Arcana galera, esse site ele é muito maravilhoso. De repente você vai entrar lá no site do Arcana, tem um link aqui na descrição e você vai se cadastrar. E quando você se cadastrar não vai aprovar de imediato, ele pode aprovar com o tempo, com o decorrer do tempo. E aí você fica ligado, depois é só você fazer o passo a passo, o site é bem explicativo e você vai conseguir já fazer todos os seus dinheiros, todos os seus ganhos ou de repente a sua renda extra, tá bom? O segundo site é o 99Freelance, galera, ele é muito top esse, esse é muito fácil de usar e também você vai ganhar seu dinheirinho aí tranquilo e calmo, galera. Vamos lá pro próximo, o terceiro é br.freelancer, br.freelancer, também muito espetacular esse site, beleza? Também tem aqui é o contentus.com.br, muito top também. E também esse aqui é maravilhoso, é um do que eu mais prefiro trabalhar como freelancer aí na internet pra ganhar o meu dinheiro como renda extra. Não vivo hoje em dia da internet, mas já tô pensando em largar o meu emprego pra trabalhar na internet porque realmente dá dinheiro, galera. Realmente tem como você trabalhar home office, né? Ou seja, vocabulário aberto em casa, só na internet. E, David, olha só, eu consigo trabalhar no celular? Sim, você consegue trabalhar no celular, você consegue trabalhar também no seu notebook, no seu computador, como você preferir. Claro, galera, vamos deixar bem esclarecido. No celular você tem algumas limitações. Já no computador você tem aquela telona, uma coisa mais aberta, tem outras opções, tá bom? Então, vamos lá, galera, ó. Já falei aqui do 20 conto, agora vai o Comunica Freelancer. Também tem aqui o Trampos. Fica tranquilo, galera, vou deixar o link aqui, só tô comunicando a vocês como foi prometido no outro vídeo, tá bom? E pra você que não assistiu o outro vídeo também, vou deixar o link aqui de como ganhar dinheiro com o aplicativo Canva, beleza? Ó, também tem aqui o meu redator. Esse site também é maravilhoso, esse meu redator. Eu gosto muito, ele é muito simples. Pra quem trabalha aí descrevendo, redação, cara, tem muitas pessoas que procuram aí realmente um redator pra trabalhar pra empresa. E é muito simples esse site também. E por último, vou deixar aqui o Rock Contente, galera. Esse eu uso pouco, mas eu também gosto muito dele. É questão de gosto, tá bom? É questão de opinião. É questão de você se dar bem com o site, tá bom? Não é nada demais, não é nada que... Ah, por que você não usa o Contente? Ah, por que você... Não, é porque eu prefiro os outros. Eu não uso muito esse. Você pode ficar à vontade, você vai entrar. Todas vezes você vai entrar, vai se cadastrar. Alguns não vai te aprovar, como eu já falei. Não vai te aprovar de imediato. Você vai se cadastrar, vai entrar. Com o tempo, ele vai te aprovar pra você já entrar no site e já começar a trabalhar. Claro, se cadastrar direitinho, tudo certinho. E aí sim, você vai estar apto a participar desses sites maravilhosos. Que vem aí revolucionando a renda extra de muitos brasileiros, de muitas pessoas. Não só brasileiros, né, galera? De todo mundo, né? Quem tá sabendo lidar com a internet aí, por dentro desses assuntos, assim como eu tô deixando você por dentro desse assunto, ele tá ajudando muitas pessoas, principalmente os desempregados. E eu fico muito feliz, como eu disse também no outro vídeo, de estar sempre trazendo esse conteúdo pra vocês. E eu gostei muito que a galera comentou no outro vídeo, a galera curtiu, compartilhou e tudo. Fiquei muito feliz. E eu vou pedir pra você, novamente, e pra você que não é inscrito, se inscrever no canal, deixa seu like, compartilha e comenta aí o que você tá achando desses vídeos. Porque o meu intuito aqui é te ajudar e a única forma de eu pedir a sua ajuda é isso. Se inscrever no canal, curtir, compartilhar e nada mais. Conteúdo gratuito pra você, de grande relevância e de grande futuro. Em questão financeira também, valeu? Agradecido. Ó, um grande beijo, espero que você tenha gostado. Eu vou deixar o link de todos esses sites aqui na descrição. E também o link do outro vídeo aqui na descrição pra você como ganhar dinheiro com o Canva. Valeu? Fui!